Ainda no Vale do Aço, a polícia procura os criminosos que participaram de uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira em Patinga. A vítima de 37 anos estava no bairro Jardim Panorama, quando foi ferida por disparos. É, aí é saber o que se passou, né? O que a vítima contou para a polícia aí, Gisele? Nico, o homem de 37 anos de idade contou à polícia que estava na esquina entre as ruas Serra Geral e Serra dos Carajás, no bairro Jardim Panorama, um local bastante frequentado por usuários de drogas e também traficantes, quando ele foi cercado por três pessoas. Ele contou que uma dessas pessoas segurou o guidom da bicicleta em que ele estava e cobrou uma dívida de drogas. Diz ele que conseguiu se desvencilhar dessas pessoas e fugir delas, porém, depois ele sentiu que havia sido atingido por um disparo de arma de fogo nos glúteos. A vítima disse que mesmo ferida conseguiu pedir socorro em um bairro próximo do bairro Veneza, em um bar, onde ali foi chamado o SAMU e o SAMU o levou para o hospital, onde ele ficou internado. Segundo as informações dos policiais que atenderam a ocorrência, o projétil ficou alojado nas costas da vítima e os suspeitos ainda não foram presos. Nico, agora o que chama atenção nesta ocorrência é que, de acordo com a polícia, em junho passado, em junho deste ano, esta mesma vítima havia sido alvo de um atentado também por dívida de drogas. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele. Então, já se trata da segunda tentativa que ele sofre, né? É... Obrigado. Obrigado.